Atenção, meio-dia em Brasília, diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Pan Flix, começa agora... Pan Ligo! Ao desembarcar, cuidado com o pano de tria, toda forma. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil e vamos trazer ele, ator, apresentador, roteirista, um dos maiores provocadores desse país. A gente é muito fã, Marcelo Taz está com a gente. Olha ele aí! Volta! Olha que belo estúdio! Que delícia, Emílio! Diretamente do seu estúdio rural, em São Bento de Sapuca Rola, onde Daniel Zucker vai passar todo final de semana. Taz, eu quero que... Fake News! Isso é Fake News! Ah, você não está lá? Você voltou para a capital? Eu nunca morei lá. Morou sim! Morou sim! Calma que eu conheço o pessoal, o pessoal da Charrete me falou. Não, você morava lá. O Zuckerman tem informantes em todos os cantos. Emílio, que alegria estar com vocês novamente. Você sabe que eu estou sempre aí, né, Emílio? Mesmo sendo estimulado pelas redes sociais. Posso mostrar uma coisa que eu acabei de ver aqui, Emílio? Sim, lógico. Mas você está nessa... Você está quase entrando no ar, e aí vem aquele ouvinte da Jovem Pan, Edivaldo. Hoje vai ser chato. Uma que só tem o corpo para mostrar. A gente viu que a Viih Tube é uma graça, um talento. E o outro no auge da sua prepotência. É o sucesso! Isso é a glória! Isso aí você tem que imprimir, cara! Isso é a glória! O sucesso aí de vocês é maravilhoso! Viu, Emílio? Não, mas isso é a glória! O auge da prepotência! Isso! Bonito isso! Faz o Provocações para Edivaldo! Não, mas você também é um provocador, né? Você sabe que você estimula... Provocador! Né? Emílio, eu estou tentando sair da adolescência há algumas décadas, e espero chegar um dia a esta voz de camomila, do mistério. Esse é o meu objetivo. A gente faz televisão há tanto tempo, né? E tanta gente falando que a televisão está morrendo. Será, Emílio, que a televisão está morrendo? Bom, eu acho que tem muita coisa para a gente dar o nosso tempo, a nossa atenção. Ou seja, a gente tem muito conteúdo, e é difícil você filtrar essa demanda de tanta coisa, tanto filme, tanta plataforma, YouTube, televisão, então você acaba meio que... Mas eu acho que a televisão ainda é o que mobiliza, é o que movimenta. Tanto é que se a noite você vai lá em rede social, é tudo falando sobre a televisão. É engraçado, é isso mesmo. E eu acho legal, porque o Brasil é um país, eu amo, vocês sabem disso, né? Rede social é uma coisa que eu estou lá há muito tempo e tal. Mas o Brasil é um país muito desigual, tem gente que não tem acesso à internet, metade da população. Então, acho bárbara essa mistura que a gente vive. E o pessoal começa a falar, sabe o quê? Emílio, Zuc, começa a falar que o streaming talvez vai colocar intervalos entre os filmes. Eita! Talvez eles acabam reinventando a TV aberta, né? Então é legal, é legal essa mistura que a gente vive. Fizemos uma websérie de treta entre motoboy e caminhoneiro nas estradas. Pô, bacana, hein? Com a pandemia, você sabe que aumentou muito o acidente com motoboy nas estradas. E, obviamente, é porque na pandemia eles começaram a servir como entregadores também, de volumes maiores, né? E não estavam acostumados a dirigir na estrada. Então foi muito legal, sabe? Fizemos uma série botando essas duas categorias juntas para conversar. O nosso príncipe das entregas, que é um pernambucano, motoboy aqui de São Paulo. E o Claudemir Travain, que é um caminhoneiro do Paraná. Duas figuras muito legais. E botamos o Claudemir para dirigir uma jamantona e perceber que com aqueles pontos cegos, cara, é bizarro você dirigir um caminhão. E o caminhoneiro a gente botou no túnel de vento do IPT, que é o maior da América do Sul. O cara sentiu aquele vento que um motoboy sente quando um caminhão passa ele na descida. Ó, que bacana. Menominável. Eu curto muito fazer coisas que a gente tenta, enfim, ajudar um pouco na educação, né? Sim. Na convivência em estrada, por exemplo, né? Sim. Todo mundo que viaja sabe como é difícil, né? Sim, e o entretenimento me parece muito bacana, né? Muito curioso e você acaba entendendo como é a vida do motoqueiro, do caminhoneiro também. Ô, Tais, você é um provocador e com o seu jeitinho carinhoso, você consegue dar uma cutucada e às vezes arrancar alguma declaração das pessoas. Não provoca. Teve algum convidado que te surpreendeu nesse sentido? Que você conseguiu arrancar alguma coisa dele ali que você não imaginava? Outro dia eu vi o MV Bill e eu ri demais ele contando do Faustão, da dança dos famosos, que a mãe dele foi lá e falou que ele tinha que ir e ele falou, ainda bem que eu não fui pra repescagem, que era lambada e foi muito divertido e dá uma desconstruída, né? No lado marrento do cara que a galera enxerga o rapper com o cara meio marrento e o MV Bill é um cara muito bacana. Teve algum cara que te surpreendeu? Você falou, cara, que entrevista da hora. Então, o MV Bill foi demais mesmo, né? Essa história que você contou aí da mãe e eu imaginei ele, inclusive, com aquela roupinha de lambada. Já pensou que graça que ia ficar aí o MV Bill? Mas, enfim, o Jonga teve lá, falando de rappers que tiveram no programa, né? O Jonga é um cara muito marrento também e foi incrível como surgiram coisas que geralmente ele não fala... Aliás, ele não fala nunca na TV aberta, né? E aí foi bárbaro também receber o Jonga. A Laerte teve lá. Sensacional. A cartunista Laerte. E apesar da gente se conhecer há décadas, cara, é impressionante ver, assim, a coragem da Laerte. Não só na questão do transgênero, né? Mas de ser uma provocadora, né? De falar de política de um jeito muito mais elevado, né? E não o debate, muitas vezes, chato, né? Que a gente está vivendo. Vocês não acham? Esse debate político chatinho só de ficar falando de nome de candidato a presidente, eu, às vezes, me... Enfim, aí eu que me sinto irritado. Mas a Laerte fala de política de um jeito muito livre. Eu acho que é isso que é legal falar. Nós temos que falar cada vez mais de um jeito livre, de debater de um jeito livre, né? Isso é uma coisa que eu sempre curti. E ela me surpreendeu bastante. Muito mesmo. Ô, Marcelo, saudações Santistas, primeiramente, né? Grande Santista. Por um Santista... Um Santista quando tem dois. A outra é uma alegria, né? É, pô. O cara é sempre pra mim um Santista que odeia. É ele, o professor Vila, o Supla e o Milton Neves. E o Milton Neves. O Morgadão estava falando do programa Provocações. E você é um cara que está muito na rede social, acompanhou desde cedo. A internet, a rede social, já é uma provocação por si só. Beirando sempre quase um insulto. Você acha que a rede social... Essa é a graça da rede social de ter isso? Ou você acha que esse filtro pra ter uma provocação é bem mais elitizada? Não é elitizada, mas educada, né? Da internet. Você acha que isso vai acabar acontecendo? Ou a graça da internet é justamente ser essa várzea? Olha, Alba, essa é a pergunta dos milhões, aliás, dos bilhões, né? A minha visão é que treta, vocês sabem disso, sempre atrai audiência, né? Falou que vai ter treta, todo mundo... Eu estava, antes de entrar, você sabe que eu fico olhando lá o chat, né? Opa, o Taz vai entrar no pânico, vai ter treta. Eu não tenho medo de treta, vocês sabem disso. Mas ficar só na treta, eu acho uma cilada. Eu, qualquer... Não precisa nem ser rede social. Qualquer programa, qualquer televisão, qualquer... Enfim, qualquer veículo que queira viver de treta, ele vai atrair uma audiência inicial, que eu chamo de audiência de atropelamento, né? Você para pra ver o que aconteceu. E depois cansa, vocês não acham? Eu acho que rede social, se for viver só de treta... É isso não. Eu vou fazer, sabe o quê, Emílio? Aliás, eu queria te convidar oficialmente. Posso fazer um convite oficial? Lógico. Para o Emílio ou não? Lógico. Emílio, é o seguinte, eu vi que você não gosta de fazer dancinhas no TikTok. Eu acho um papelão. Vai lá, olha a carinha dele. Nem eu. Eu estou com você. Eu acho que há limites para o ridículo. Sim, sim. Nós já estamos vivendo o ridículo, mas há limites. Sim, sim. Há limites. Então, eu queria te convidar, Emílio, para a gente... Olha lá. Olha isso. É Celso Portióra. É, vai convidar para o... O Celso não me atrapalhe, Celso. Olha, eu nunca... Tira o Portióra. Tira o Portióra. O Portióra é maravilhoso. Pois não. Pode falar, pode falar, Tássio. Mesmo que ele esteja achando que ele está com a barriga tanquinho... É. Não dá, Celso. Isso. Não dá. E ele acabou de sair da aula com o personal. Exato. Porque você vê que ele ainda está... Está inchado. Isso. Boa observação. E o vermelhinho. É verdade. É verdade. Feito ex-flexões. Rubios. Você percebeu, Emílio? É. Eu faço eles. É. Então, ele acabou de sair da aula do personal. Deixa eu fazer agora antes que caia tudo. Antes que as minhas. E qual que é o convite? O convite, Emílio, é para eu e você fazermos um fórum no Orkut. Orkut vai voltar, Emílio. Eu pensei em fazer um fórum com você. Lá você entrevista ele. Era bom o fórum do Orkut. Maravilhoso. O Orkut era a melhor rede social que o seu melhor diabo. Mas você também está a tempo aí, né, meu? Você também é um vencedor, né? Isso que é... O cara tem 40 anos de carreira, né, cara? Aí vem o filho da mãe e fala, você está no auge da sua prepotência. Vai cagar. Como é que ele chama? Edivaldo. Edivaldo, vai cagar. Vai cagar gostoso. Sem papel. 40 anos que esse careca trabalha aí, pô. Isso aí. Suando essa careca. Eu entendo você achar que eu sou prepotente. Maravilhoso. Entendo mesmo. E a minha meta, como eu já disse, é chegar a esta voz de camomila Dolby Stereo, Edivaldo. E mandar você... Cagar. Ir cagar. Falando sobre esse assunto, até que é uma coisa que você domina e gosta há muito tempo. A gente estava falando de internet e liberdade. E aí eu vou pegar um assunto, não se corte, tá bom? Tomara que não cortem. Que é a história do monarque e você se posicionou. Muita gente se posicionou e até entra num negócio da rede social, você entra num comentário, ele responde. Então, dois assuntos, né? A liberdade e até que ponto que a gente consegue controlar isso. Quem vai controlar esta liberdade? Quem vai controlar somos nós, né? A sociedade. A sociedade tem que debater esse assunto. E isso está na lei, inclusive. Se você usa a sua liberdade para falar o que você quer, o nome disso não é liberdade. Que é um pouco o equívoco do monarque. Ele acha que liberdade... Do monarque e vocês sabem de quem, né? Agora, em nome da liberdade, as pessoas podem falar qualquer coisa. Não é assim. A liberdade, quando ela agride, quando ela violenta coisas que estão previstas na lei, ela tem que ser punida. O cara não vai poder sair por aí falando que vou arrebentar, vou matar, vou atirar. Ah, sabe? Não pode. Tudo bem, mas quem controla... Mas quem vai controlar... Mas pera lá, pera lá. Isso aí é ética. Tá bom. É o que a gente estava falando. Quando o monarque veio aqui, eu falei... Você pode falar tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser falar, você fala. Depende do lugar onde você fala. Contexto. Quando a gente senta na Dirce... Quando você senta com os teus amigos, com os teus melhores amigos, que você pode fazer qualquer coisa, você tem uma ética. Você age eticamente com os seus amigos. É isso que a gente tem. Mas é uma conduta individual. Não sei, mas não é falar o que você quer, pô. Tá bom, mas... Que nem agora eu falei pro ouvinte lá, já me arrependi. Você já tá meio triste. Já fiquei triste porque eu falei... No WhatsApp, por exemplo. No WhatsApp, você se comporta de outra forma. Então, eu exagerei um pouco com o nosso ouvinte. Como é que ele se chamou? Edivaldo. Já tô pedindo desculpas. Não, não pede, não. Já tô pedindo desculpas pro Edivaldo. Vai cagar com o Paulo de Gênesis. Porque eu acho que a ética é legal, a maneira de se comportar é legal. A gente tem que ser assim. Isso é decoro, você tá falando. Decoro. Eu acho que sim, é educação. Mas isso também não é essa educação. Mas desculpa, não é essa questão. É quem dá esta liberdade. É o dono da plataforma? É o STF? É o presidente? Quem que vai assinar essa liberdade? Boa. Boa, Daniel. Boa. Olha, antes de tudo, é bom avisar pro Monarque... Uma vez eu até avisei o Felipe Neto disso. Eu não sei se ele se lembra. Eu encontro num debate, por exemplo, no caso do Felipe Neto. Um debate, enfim, na época que não tinha esse monte de podcast, esse monte de gente que recorta o que você fala e aí vira treta e tal. O Felipe Neto colocou que eu tinha patrão. Eu trabalhava na televisão, então eu tenho um patrão que me impede de falar as verdades com liberdade. E ele não. E ele não tem patrão. Aí eu falei, cara, deixa eu te dar uma dica. Você trabalha na maior agência de publicidade do mundo, chamada Google. Então, muitas vezes, quando você entrega o seu conteúdo para o Google, você não tem consciência que não é que você tem liberdade total. Você está dentro de uma empresa que, se você não interessar mais a ela, ela te deleta. E se você continuar só na treta, ela vai achar muito legal. Muito legal. Vai, treta, bota fogo. Até o dia em que a sociedade... E aí eu te respondo, Daniel. A sociedade fala assim, peraí. Um deputado e um outro cara aqui falando de que... Normalizando o partido nazista? Não. Aí, peraí, pô. O papo é esse? Ah, eles estavam bêbados. Não, cara, você que está num veículo, seja ele qual for, como disse o nosso mestre Emílio Surita, você tem uma responsabilidade ética, social. Aliás, chama-se comunicação social. Nós estamos aqui em todas as plataformas imensas da Jovem Pan. Todo mundo tem responsabilidade social, inclusive na internet. Eu acho que essa que é a novidade. Vocês não acham? Exato. Pessoal achava que na internet você pode fazer o que você quiser e não tem ninguém acima de você e, principalmente, alguém ganhando com as suas traquinagens. Obrigado. Boa resposta, gente. Olha, vou dizer uma coisa. No alto da sua arrogância, Marcelo Tassi. Edivaldo já dizia. Edivaldo já dizia. Você deu uma aula. Isso. Você deu uma aula de comunicação e cidadania nesse programa. De graça. O programa raso. Isso. Ralé. Por isso que é bom ter amigos como você que vem participar. E eu quero mais uma vez indicar o seu projeto, que é muito bacana, do CCR, tanto das cidades como agora, com o motoqueiro e o caminhoneiro. Obrigado, viu, Tassi? Show. Obrigado, Emílio. Eu só quero acrescentar que, além de tudo isso lindo que você falou de mim, eu sou um mensageiro do amor. Obrigado, viu, Tassi? Valeu, Marcelão. Sou fã do Marcelo Tassi. Próxima vez que eu apareço ao vivo. Aê! Fechou. Vou fazer um break rapidinho, só para a rede. O Reginaldo vai fazer o break rapidinho. Vamos para o break e depois você vê aí, mano. Superman que eu vou trocando. Já, já. Vai de regaça. Curte acompanhar e palpitar no melhor do futebol? Então se liga nessa dica sobre o Games Latam. É só acessar games-latam.com e conferir as últimas notícias sobre o mundo dos esportes. Assim você fica por dentro de tudo para dar os seus melhores lances da melhor forma. Se você é apaixonado por aquele futebol de qualidade e quer testar os seus palpites em todas as partidas, o games-latam.com te ajuda a ampliar o seu conhecimento para aumentar as suas chances de gritar, deu green. E olha, fica mais uma dica. Corre lá que tem uma promoção super especial rolando por tempo limitado, hein? Bora fazer aquela pezinha? Acesse games-latam.com e não perca nenhuma novidade. Eu acredito em informação financeira e em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Toro de Ouro e depois o Curso Toro de Ouro. Milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado. De PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o Curso Toro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito para você, que já fez o curso Toro de Ouro 1. E para você, que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar para se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga. Eu sou o Pablo. Vai, Torinho! A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gossil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gossil. A maneira mais segura de confiar. Muito bem, estamos de volta. A presença ilustre desse programa está aqui ele. Roteirista, um dos integrantes do maior grupo de stand-up do Brasil. Quatro amigos. Dilopes está aqui e vai lançar hoje. Ele vai disponibilizar no seu canal de YouTube o novo especial de comédia Eu Poderia Ter Ficado Quieto. É no youtube.com barra Dilopes e o D tem dois H's. Para você que está no rádio é Dilopes. Disponível na íntegra o novo especial de comédia Eu Poderia Ter Ficado Quieto. Já está lá. Está lá no YouTube. Já está lá. Eu ia vir aqui semana passada e eu testei positivo para a Covid semana passada. Ainda bem que você é só uma vez. Você é bi ou não? Não, primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Só campeão. Pô, eu achei que ia passar em leso, porque agora tudo vacinado. Falei, eu não vou pegar, se eu não peguei na pior fase, agora eu não pego. Estava fora do país fazendo show. Portugal, né? Portugal, mas eu me cuidei. Sempre usei todo dia a mesma máscara descartável. A mesma. E mesmo assim. A máscara. As máscaras. Ninguém troca a máscara descartável. Desculpe, Emílio. Lá no voo, daqui quatro horas, você pisa na máscara. Troca a sua máscara, ninguém faz isso. Eu vou falar uma coisa para vocês. É descartável. Essa máscara que a gente usa, tem mais Omicron do que na Índia inteira. Putz. Ali, ó. Você coloca na mesa, abraça o cara. Você já pega do outro agora. No começo você estava todo preocupado. Agora você vê aqui, pô, acho que era a minha, foda-se. Você pega uma errada. É, aquela catinga na cara, falando, não é minha, nem foda-se. Ainda que vem um ano. Você dá aquele arroto. O bom é que dá para ver que está com um bafo. Às vezes você põe a máscara e fala, puta, eu estou com um bafo ruim. Você já arrotou depois de comer. É, mas é, bicho. O arroto da máscara horroroso. A gente não percebe, né? O bom é para tirar foto, que você não precisa mais ficar sorrindo nas fotos. É muito bom também. Também. Eu fico serião agora, eu não falo. Ninguém faz ideia, eu estou sério. Tem as vantagens, né? Não precisa escobar os dentes toda hora. Só você vai sentir o bafo. É, eu acho que... Tudo tem um lado bom. Dá para tirar coisas boas de tudo. Com certeza. Com certeza. Tudo é uma perspectiva, né? Sim. Tudo tem um jeito da gente olhar. Mas, Odir, eu poderia ter ficado quieto. O que é essa? É o meu último especial de comédia, o quarto solo que eu estou... Ah, no Netflix? Esse... Olha, esse... Ainda não. Não, não, nem vai estar. Mas é no palco? É no palco. É show stand-up. É um show de stand-up. Raiz. Todos os streams do Brasil assistiram a rotina, né? Para mandar a rotina do show. E todos falaram, você é maluco? Isso aqui não tem a menor condição de estar no meu stream. E eu não tinha noção que tinha coisas que realmente extrapolavam o limite. Eu não sabia disso. Qual o limite? Dos streams, né? Tem um limite. Tem um limite. Eu não sabia. Eu não tinha noção que... Eu falo um pouco de gordofobia. Foi uma coisa que eu estranhamente achei que não ia tocar nesse assunto. Mas falaram muito que tem um set de gordofobia. Inclusive teve um stream, não vou citar o nome, mas que falou, porra, dá para tirar aquele trechozinho da gordofobia? Falei, pô, mas é tão legal. Quer saber? Vai para o meu canal mesmo. Do jeito que eu quero. Enfim. Tem os termos. Entre aspas, né? Que tem um trecho censurado desse show. Porque eu tenho um processo... Estou respondendo um processo que tem uns anos. E... Acho que eu nem podia estar falando isso. Estou falando do quê? Então não fala. Não é o momento. O clima não está muito bom. Há alguns anos eu fiz uma piada de um tema aí que gerou um processo criminal. Que está rolando. É criminal por causa da piada. E... E aí, curiosamente, eu não tinha me ligado nisso quando eu gravei o show. Esse tema, eu fui obrigado por ler, tirar todo o vídeo, todas as piadas que eu tinha falando do assunto, né? Do meu canal. Só que quando eu gravei esse show agora, eu esqueci, nem me liguei, que eu tinha 17 minutos falando desse assunto. Ah, pouquinho. Está lá. E aí... Negócio assim que... E aí eu tive... Eu tive que eles fizeram já tirar coisas antigas e coisas atuais. Estão de olho, né? Aí eu falei, pô, eu vou antecipar pra não ser obrigado a tirar. Eu mesmo já tirei a parte. Então tem um trecho... Não pode falar qual é o tema? É, não dá pra falar. Mas é... Deve ser coisa fábrica. Coisa leve. Não, calma aí. Também eu não sou o Monar. Pera aí. Não é tão pesado assim. Melhor não. É, mas enfim... Mas o show tá lá da maneira que dava pra... Por isso que é o último. Eu não tenho mais paciência de ter todo esse estresse pra poder lançar um show. Prefiro que as pessoas vão assistir ao vivo, que lá você tem a sua liberdade de estar em cima do palco. Eu faço as piadas que realmente eu acredito. E quem gosta vai lá e assiste. E outra, tem quatro shows lá. Já deu pra conhecer o meu trabalho. Se não foi o suficiente, então nem vai no show. O cara é bom. O Di, os negócios... Primeiro, saudações santistas. É, nós. Vamos reagir, hein. Deixa eu ir. Vamos, peixão. Vamos, peixão. Você falou um negócio que o Morgado falou aqui já uma vez. A questão do... Pô, essa piada eu vou guardar pro palco. Porque lá, teoricamente, eu teria liberdade de todo o ambiente. Mas você não acha que a turma toda, essa turma do cancelamento... O palco do humorista também não são as redes sociais que fazem parte do trabalho dele. Então, qual seria, teoricamente, o problema de você mostrar o teu trabalho nas redes sociais e pro palco também? Por que você acha que existe essa diferença? Por que se criou isso? E como é que fica difícil perceber pro cara... Pô, o cara tá fazendo uma piada. O palco e pra rede social? Eu acho que... Tamo num momento que eu acho que tem que aceitar. Não tem muito o que fazer. Porque qualquer pessoa realmente pode se ofender. E qualquer pessoa pode se sentir no direito de te processar. E aí vai de você que ele, pô, vale essa treta. Porque por mais que você não perca um processo, você vai gastar uma grana pra fazer sua defesa, assinar advogado. Você não tem um advogado que você paga já... É, mas, pô, já não tá compensando também. Se tiver um advogado que faz pergunta... Morgado tem pergunta. Tem, tem, tem. Juca Baleia. 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 Juca Baleia, não, coitado. Manda o áudio imitando, imitando a áudio do Mickey, né? Você tem que mandar pra danificação. Ele vai no... Faz áudio. Faz áudio. Áudio de imitação. Ô, louco. Mas é mesmo na permuta, 100% permutinha. Não paga nada, né? Ele quer seu contato. Eu te passei já, não te passei. A advogada é uma raça ruim, mano. O cara não te processa. Os caras cobram umas taxas, tipo, o cara vai te mandar um negócio pra você assinar e é tipo, o correio é 10 reais a entrega. Ele cobra isso. É, gente, que é pro Delares já também. Cobra tudo. Delares tá precisando de advogado. Ixi, também. Você, Delares? Ah, não. Não, vem fazer jabade advogado. Jabade advogado agora, os caras tão loucos. Não, não vem com essa conversa, não. Não, de advogado não. Deixa eu perguntar. Então, quer dizer, você também tá meio... Carregando, eu diria. Não, não, eu tô cansado. Não vou mentir, tô cansado. E como eu sou um cara que eu sempre gostei de fazer outras coisas, eu faço, o stand-up, sempre vou fazer, nunca vou deixar de fazer show, mas eu sempre gostei de criar outros tipos de conteúdo também. Faço podcast, eu tenho... Sério. Sério, sério. Então, eu vou focar em outras coisas. Tenho vontade de fazer um filme, tô trampando num roteiro de filme e tal. Eu vou fazer umas outras... Não igual do... Esses grandes filmes que saiu aí, do Rabin, maravilhoso. Sim. O do Morgado também tá muito bom. Tô falando, tá muito bom o filme do Rabin, pô. É bom, o ator já tava falando esse off agora. É pirônio. Pirônio já escrachando o artista. O Rabin... O Rabin começou com o ator. Vocês não sabem. O Rabin não gostou do filme. O Rabin não gostou do filme. Ele tava indo aqui no banho. Ele tava pegando a mão, né? Mas o Rabin foi o cara que te descobriu. Pra caramba. O Rabin é um padrinho que eu tenho no stand-up. Sou muito grato ao Rabin. Eu tô lá no Comédia ao Vivo, que é o show mais tradicional aí. Tão 15 anos em cartaz, já lá no Teatro Renaissance, toda sexta. Inclusive, já fica aí o Jabá, meia-noite. E o Rabin que me colocou lá. Ele viu eu fazendo um show no Beverly, lá no Comedy. Ele trouxe você aqui. Ele falou, eu tenho um cara bom pra você. E se vocês acreditaram, sabe o Rabin? Colocou você na TV, numa ponta furada. Aquela foi a maior furada da minha carreira. No Pânico. Difícil. Difícil. Stand-up ao vivo. E esse dia, porque eu lembro que a gente fez uma matéria. Só que eu fui numa churrascaria, ele numa feira. E a gente tinha que escrever um texto sobre isso. A gente teve dois dias pra fazer ao vivo. Só isso, fazer ao vivo lá no Pânico. Quem sabe faz ao vivo, meu. E ele me chamou e eu não consegui. Como é que eu vou falar? Não, o cara me ajudou pra caramba. Mas se fosse qualquer outra pessoa. Eu falei, nem fudendo. Isso é uma furada gigantesca. E ele tava num cagaço no dia. Eu nunca vou esquecer. E era uma furada gigantesca. Porque ele falou, vamos chegar mais cedo e fazer o aquece pra plateia. Então a gente chegou tipo umas sete e meia. A galera tava lá. E a gente ficou fazendo umas piadas. E foi legal pra caramba. Mas foi legal isso aí que a gente fez. Foi legal. Só que eu tinha uma matéria pra cobrir e fazia... Como você falou, os caras fizeram um texto bom. Só que o problema era que a gente falou, vamos fazer uma caixa com a galera antes de começar o programa. Só que o Pânico... Vocês tinham que fazer 15 horas de programa, né? Começou 8 da noite. Fizemos antes de começar o programa. Só que o quadro foi a última coisa. Então quando a gente foi entrar, a plateia já tava... Dormindo. A plateia dormia lá. Tirou foto com todo mundo. A plateia do Pânico é a que mais dormia. Nossa. Muita matéria. Mas vocês não sabem o que os caras dormiam. A gente sacaneava. Queimava com isqueiro. Se ela queimava com isqueiro. Vai queimar aquele cara. Não, você pegava o pãozinho. É um cheiro do presunto. O cara cortava morrendo de fome. Porque nunca vá num programa de televisão. É. Também acho que não tem que ir. Eu dou um conselho pra você de amigo. E os caras vinham, bicho. De Curitiba. Longe. De Curitiba. As caravanas. O cara vinha de ônibus. Ele saia de Curitiba. Vinha pela BR. Chegava no programa. Sentava lá. E não saia nunca mais. Ganha lá um Mirabel. Um presuntinho. E o formato do programa não era favorável pra quem vem assistir. Porque era mais passando as matérias, né? Então vocês faziam a chamadinha matéria. Então pra ver de casa. O Morgano nem cumprimentava. Eu não. O senhor que passava batido. Os caras, dá pra tirar uma foto com o Zucker? Ele falava assim. É verdade. Tá vendo? Dá pra tirar uma foto com o Zucker? Ele não gosta de se misturar. Eu nem ia. Agora, deixa eu falar uma coisa. Você é um bom roteiro. Você nem ia. Eu não ia. Eu não vou me misturar com essa gente. Exato. Lógico. Eu lembro. Falei, tá muito desgastado. Esse aqui é ligeiro. Não é só pra invadir os lugares. Não é só pra fugir também. O impostor tá fugindo do meu podcast tem três anos. Eu preciso do meu podcast. A gente só vai e falou que só vai em famosa. O último que eu tava marcado era o flow, de verdade. O mais estrelinho no podcast. Eu todas as vezes que aceitei em podcast, eu falava, é uma hora. Mentira. Uma hora. Uma hora. Um estrelão. Um globo nil. Um globo nil. Depois a gente fala que o cara da Globo... Me traga o Vatom. Eu tinha mais coisa pra fazer. Eu respeito. Eu trabalhei com o Cesar Trale. Peraí. Não vou ficar do rosto. Eu que ensinei o Cesar Trale a dançar. Não, porque você... Andava de patins que o Cesar Trale mesmo. E shortinho. Era o meio do dia de trabalho. Você não pode perder um dia. Eu vou faltar, então, no pano. Mas a real é o seguinte. Você é um cara bom de testar formato. Você fez um negócio que pra mim era espetacular, que você entrevistava os caras na barbeira. Eu fui lá dentro. Eu barba, cabelo, comédia. Muito legal. O Lebron imitou essa ideia. Esse cara... Não é que é bom, cara. Cançou de convidar o Zuckerman e não foi. Eu fui? Ele foi. Esse ele foi? Foi. Vai no novo que falou que é ruim. É, o novo não foi. O novo achei desgastado. Não, ele falou que flopou. O que quer dizer, flopou? Não deu certo. Não, não é verdade. É o seguinte. Posso falar uma coisa ou não? Eu sou acima de um milhão de milhão. Vocês não falam. Esse cara que está aqui, ao meu lado, essa pessoa que está aqui, é um grande roteirista. Obrigado. É um dos melhores roteiristas. Quer mandar o pai ir embora? É só isso que ele escreve, aquele bagulho ali, que você nem lê. Ele é o telefone da mãe. De ideia, de sacada, de quadro, de programa. É um dos melhores roteiristas que nós temos. E é a função mais difícil. Ingrata. Muito ingrata. Porque você pega uma folha em branco e daqui tem que sair a sua ideia. Tem que escrever o Nera Nera para o Tiago Ventura. Eu que fiz tudo isso. O quatro é toda ideia minha. Quatro amigos. E, aliás, o Tiago Ventura... Preciso falar isso, porque eu estou cansado. Eu cansei. É, o Tiago Ventura e o Afonso Padilha, que são os famosos do grupo, que levam o público, são os piores. A galera sai muito decepcionada. A galera só sai falando, pô, o Di Lopes e o Márcio Donato... Tem que ter que segura nas costas. Surpreendeu. Outro dia, eu até estava falando com o Afonso. Antigamente, quando eu era jovem, quando começou a stand-up, eu ia. Faz muito tempo. Mas os caras tinham um texto e ficavam um ano com aquele texto. Ah, City 3. Ah, pô. Se você for bater o mesmo texto. O próprio Maurício Meirelles tinha... O próprio Rafinha Batia, tinha o show e o show era aquilo. Era o solo, o cara fazia uma temporada. Era o solo, o cara fazia uma temporada. Mudou isso, né? Agora, se o cara não for bom roteirista, ele se rasca. Geralmente, os comediantes de antigamente, às vezes ficavam até... Tem comediantes que faziam o texto há 10 anos. Sim, o falecido do Márcio Ribeiro, o pai do Morgato. Sim, bom demais, Márcio Ribeiro. Nossa, Márcio Ribeiro, maravilhoso. Mas também, era a mesma coisa. Era uma peça de teatro, tinha aquilo. Mas era bom, os caras filhos ficam em cartaz com a mesma peça há 10 anos, né? Mas a nossa galera... É muito, é um pouco de preguiça também, 10 anos com a mesma peça. Traíra e coçada. 10 anos com a mesma peça. Mas eu acho que quando o cara... Essa é a diferença, talvez, falando da minha galera que veio agora, que a gente pegou esse costume de fazer vídeos semanais, no YouTube, trocar mais material, nenhum ator, né? Tipo, eu acho que o cara que... O Oscar de Filho é um ator mesmo, formato. Ele não consegue dar o mesmo texto por anos. Nós, os comediantes, a gente fica cansado de fazer a mesma piada 4, 5 anos. Mas parecia uma peça de teatro que tinha a mesma piada, a mesma ordem. Porque, às vezes, não era o solo do cara. Então, você pegava, sei lá, o Meirelles fazia 20 minutos num dia e um outro dia, que tinha outros comediantes, mais 20 minutos. E algumas coisas se repetiam hoje, eu não vejo mais isso. Não, muda bastante. A internet mudou, isso que o cara filma. Mas se você... A comédia que a gente faz pra internet, que o cara faz o conteúdo pra jogar e o show também. Então, tipo, eu, por exemplo, fico rodando um ano com o solo. Mas eu faço outros conteúdos pra internet, outros vídeos. Aí, se acontecer alguma coisa na semana, eu vou, boto uma piada lá que não tem e tal. A nossa galera trouxe esse costume. Foi pra Portugal. O Afonso lançou vídeo essa semana de... Ele gravou... Ele tem 40 minutos de texto. Ele é um fenômeno, né? É impressionante. 40 minutos falando de Portugal. E aí, ele até dividiu em duas partes. Porque, pô... Aí, ficamos 17 dias, o cara botou 40 minutos no 9. Porque... É... Ele não tem outro objetivo. O objetivo dele é só subir no pau e contar piada. É o foco. Então, o... Acho que essa é a diferença. Porque eu sinto que, antigamente, a galera gostava de fazer stand-up. Mas sempre foi um trampolim pra ir pra uma TV, fazer uma outra parada. Vai pro pânico. É... Ali, eu sinto que o stand-up é meio que o começo e o fim da minha geração, assim. Da galera. Não tem muito pra onde ir. Não tem muito pra onde correr. E quem é os caras que você acha que é a nova geração do humor? Que vai engolir vocês. Do humor? Que você fala... Não, quem vai engolir o Quatro Amigos vai demorar. Eu achei que o Quatro Amigos ia... Ia acabar. Tipo, há uns 3, 4 anos feliz. Mais um ano já era, mas... Cara, a gente nem tá se esforçando pra se manter no topo. A gente não tá fazendo força fácil. Duda jogando. A gente tá só diminuindo o trabalho e tá aumentando o público. Então, pô, vamos pra Portugal fazer tudo, né? A vida é injusta com muita gente. Muito injusta. Isso é bom ensinar pra criança. A vida não é justa. Você já deixou algum tema de lado e falou assim, ah, isso aqui eu não vou fazer porque... Vai dar trabalho. Não, não. De fazer um show de boa. Talvez pra postar. Por isso que eu queria postar um último show. Que eu acho que esse último show, eu poderia ter ficado. Realmente eu falei tudo que eu gostaria de ter falado assim mesmo. Então, eu acho que eu não preciso mais falar assim. Agora é só a minha. Tô cansado. Quero ir fazer no show. Se você quiser, vai lá assistir que eu vou estar sempre fazendo meu show. Sempre mudando as piadas e tal. E eu vou dar um tempo de ficar postando na internet o show completo. Vira e mexe vai ter. Acontece um tema engraçado aí. Você vai lá e faz um vídeo, né? De vira e mexe. E dá umas boas aí que rolam. Mas o show completo, eu só quero fazer solo. Até pra tornar uma coisa mais especial. Acho que meio que tá dando uma banalizada também. Ficar muito conteúdo toda semana, toda hora. Então, eu acho que... Eu queria deixar um jeito mais... Uma experiência melhor pra as pessoas que vão ver ao vivo. Você acha que tá caindo a qualidade das piadas? Ah, não tem como não cair. Você sabe que é difícil, né? Não tem como não cair. Fazer com todo o show, né? Exatamente. Cai. Não tem como não cair a qualidade. Dificilmente vai ter a mesma qualidade do... Tanto que a galera, às vezes, vai num show ao vivo ver um solo. Porque o cara viu um cara comentando do Big Brother na cena que aconteceu. Aí vai ver ao vivo, o cara sai muito surpreso. Fala, cara, é muito melhor do que eu pensava. Porque o comediante guarda realmente as piadas feras pro show solo dele. As melhores piadas. Que é onde ele tá meses trabalhando o texto, lapidando, sabe? Essa é a grande diferença. Pra postar na internet, às vezes, você não tem tempo, né? Lógico. Tipo, quando você é uma bosta essa semana, você perde o raio. Ruim na internet que eu falo, não vou ver o cara que seria ruim na internet. Mas eu acho difícil. O cara também não vai postar uma coisa sem risada. Ah, mas tem. Tem umas claques. Tem uns caras tão botando claques. É muito feio. Tem um... Tem que ter um mínimo de filtro. Risada do Chaves. Tem que ter um mínimo de capricho. Tem que ter. Mas não é a mesma qualidade do quanto você for ver ao vivo. Quem que tá colocando risada? Fala pra gente aí. Fala três. Fala três aí. Delari. No Delari bota risada. Não, mas é só assistir. Assiste os vídeos stand-up. Tem uns que... É muito nítido. Essa é a cruzada do Chaves. Ou em somzinho. Tem poing. Risada do Chaves. Sabe aquele... Poing, 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 poing. Não, e os caras dão um vacilo que a câmera tá meio aberta pegando a plateia. Ninguém tem um aplauso. E a galera tá assim, com o braço cruzado. Não teve aplauso. É bom. Você rouba a piada. É. Dá pra ver aqui. É. Tem a plateia que aplaudia. Tem a plateia que aplaudia. A gente roubava no Poderoso. Ah, é. Olha o novo... Olha quem tá fazendo stand-up agora aí. Quem? Onde ganha mais dinheiro de... Essa é a pergunta que eu ia fazer. Onde ganha mais dinheiro? No palco, né? Mais disparado, assim. No palco. É. Ganha se você tem uma carreira legal, conseguir levar um público pra te assistir, ganha realmente uma grana muito maior do que ficar apostando na internet e dar aquela monetização, mas não passa disso, né? Tanto que a nossa ideia... O 4 Amigos é um pouco de responsável por esse negócio de tal que o Morgado falou, dar uma banalizada toda semana, né? Mesmo o vídeo. Porque a gente ficou lançando o quadro lá, que é a fila de piadas, três anos botando vídeo de stand-up toda semana. E era meio que a ideia no começo era meio jogar uma isca pras pessoas irem no show. Não, mas calma. Não é culpa de vocês. É que assim, quando vocês faziam o quadro, isso é uma parada de vocês. Aí todo mundo achou que fazendo igual ia bombar igual vocês. E não é. É igual o Whindersson. O Whindersson é o cara único que todo mundo achou que fazendo o vlog ia bombar igual ele. E assim vocês, então... Mas o Whindersson é bom. Sim, então... Bom de ser, mas caralho. O Whindersson é muito bom. É disso que eu tô falando. Mas tem o cara bom. O Whindersson é bom. Então, é disso... Tá com cara criativo. Eu não tava nem prestando atenção, não. É disso que eu tô falando. Não tô falando isso, não. O Whindersson é um cara. E aí todo mundo achou que fazendo ia ser um novo Whindersson, assim como vocês. Postando semanalmente, alguns comentários falam, ó, eu vou postar igual, vai ser igual. Mas a gente vai dar vida, né? Tipo, ó, o podcast tá bombando, vou fazer um. Exatamente. A galera, é muito mais fácil você pegar uma coisa que já existe do que tentar ser minimamente original. Tentar criar uma parada mais sua. Porque realmente, vocês falaram aí, brigado até o elogio, eu realmente faço, testo muita coisa, faço muito informado. Mas teve vários que foi, assim, um fracasso e meio. Sim, tem. Mas é, aquilo você tem que... Tentando. Tentando. Tentando, é. Tentando. Hoje não vai, não pode ir. Pode ir. Mas vai vir um projeto novo, você vai estar. Eu vou, eu vou. E os teus parceiros lá de stand-up, os amigos, né? Os teus amigos lá que fazem stand-up, não chegam pra você e falam, pô, de dar uma maneirada. Porque eu imagino que os quatro amigos, vocês se apresentam junto, mas vem, lógico, um público seu, um público do Tiago. Sim, é mensurado. E aí, eles não chegam a falar, pô, o Tiago dá uma maneirada. Teve uma época que, assim... Maneirada no quê? No texto. Teve uma época que eu tava tendo muita, muita, eu tava, assim, vendo muito meu advogado, assim, mesmo, assim, toda semana, reunião, eu tava vendo mais meu advogado que minha mina, assim. Aí, os caras do grupo até falaram, pô, você não acha que tá na hora de dar uma segurada? Eu falei, é que eu prefiro ver o advogado. O cara quer ser cancelado pra sair de casa. Qualquer coisa pra não voltar pra casa. É uma boa técnica. Prefiro falar com meu advogado. Filho pequeno dá muita coisa. Agora tá numa fase boa, três anos minha filha fez. Mas no primeiro ano, Samy, quando eu pegava um trânsito, eu falava, é o melhor dia da minha vida. Falei, mano, vou demorar mais duas horas. Não, eu tô indo trocar uma fralda. Pra capotar um carro, tá? E rolar uns acidentes. Só chegou segunda-feira pra eu trabalhar. O cara fuma sem fumar com o ponteiro. Nossa, você fala, nossa, não tem bebê chorando, só a fumaça entrando no meu corpo, a podridão de São Paulo, Rio Tietê. Como é bom isso. As pessoas não apreciam as pequenas coisas da vida. Isso, basta ter um filho pequeno pra você saber. Você começa a curtir as minhas... Pô, e, sei lá, no poupa-tempo é divertido. Gente, sem precisar fazer nada, né? Você já tem o RG de novo. Tem umas contas pra pagar. Eu faço questão, eu vou no correio pra você entregar qualquer... Não, mas tem e-mail, não tem porra de e-mail, não. Eu acho melhor mandar carta. É tão legal mandar carta pra pessoa. Você fica inventando desculpa. E o podcast? Ah, é. Nossa, é muito chato. É? Cara, se eu pudesse passar uma mensagem pras pessoas... Não façam podcast. Não vão em podcast. Não assistam podcast. Você entendeu? É muito chato. Mas como é que eu te chamei? Você não é o último mês que eu te chamei? Eu falei, Zucrino, eu sei que é muito chato. Eu sei que é chato. Não é que tem muito amigo que faz. Na verdade, assim, o Emílio tá com uma vontade nesse ano de ir em podcast. Cara, você foi oito vezes no Rafinha, não tem mais graça. Você no Rafinha não tem mais graça. Você tem que avisar o Rafinha. O Meirelles, até a quinta vez foi legal. Agora não tem. Vou no Paim, hein? Avisei o Paim, o Paim vai ter que ir lá, cara. Você é um puta Robert. Você e você... Eu sou o Robert, assumido. É muito legal no podcast. Você divulga o seu trabalho. Divulga o quê que você vai divulgar lá? Minha vida pessoal. Vai divulgar o café. Fala a vida do Michael Jackson. Eu acho que é unânime. Quando a filha estiver com uns três meses, vale a pena você ir no Vilela. Ficar cinco dias fora de casa. Quando nascer minha filha, eu vou no podcast. Vai no Vilela, que aí você fica um mesinho fora. Elas são doze horas. O Sam me cancelou o Vilela, eu vou quando o Sam me... Não, ele falou do... Mentira. Não, você falou que ele é nazi, não. Olha lá. Não falou? Cuidado. Não é porque você é da comunidade. Você pode sair e falar com o que é isso. Olha o peso do microfone, meu amor. Isso aqui não é conversa de botiquinho. Você pediu pra tirar seu episódio lá também, do Flo? Não, não pedi. Você pediu? Eu fui, não pedi. Não? Eu acho engraçado. Teve uns caras muito nada a ver que pediu pra tirar, né? Tipo, ah, o maluco do Fresno. Falou, Flo, eu quero que tire meu episódio. Ele falou, caralho, mas a gente deixou ainda no ar isso. Eu não entendi como é que o cara foi. É, a gente vai mudar o quê na vida dos maluco? A vida do Fresno. Ah, o Tico Santa Cruz quer que tire. Ele falou, mano, eu acho que já tiramos. O cara já falou, mas deixamos no ar. O Edinaldo Pereira pediu. Ninguém quer saber, cara. Eu pedi também. A galera gosta de afrontar. É, você sabe o que acontece. Eu pedi também. É complicado porque todo mundo quer tirar o casco. É, parece um zurubu. É muito, cara. É muito sucesso no fracasso. Os caras, mano, tinha esse... O cara do Flo falou, obrigado por autorizar. A gente ficou sem graça de tirar. Agora que você tá pedindo, porra, estourando. É, mas quanto mais alta a montanha, mais forte o vento, né? É, isso aí. E aí a turma que joga contra, fica um sniper assim, ó. Sim. É o zurubu fruto. Ah, mas é assim, bicho. Botando na carniça, esperando. Você quer o quê? Mas é, né? Mas o Flo é um baita podcast. Os caras deram realmente uma revolucionada, assim, no que tava acontecendo na internet. Os mics são muito sangue bons. O Igor, inclusive, que é um cara aí que eu sinto que o maluco tá sofrendo as coisas que... Nem foi ele que falou nada. Então, tipo, o cara quer que tire um episódio, sendo que o maluco... O cara foi afastado. Ele não tá mais no projeto... Ah, o dinheiro, né? O dinheiro. Tá, e aí, mano... É o dinheiro que manda, porra. É, exatamente. Tudo é o dinheiro. No final das contas, sempre volta a ganância do ser humano. No final das contas, é só a ganância. É lógico. É o dinheiro que conta. Quando vem pro bolso, o cara refletiu. É lógico. E agora, tá isso aí, eu vou tirar... Pô, saiu todos os patrocinadores do carro. Inclusive, todos os patrocinadores. Não sou nazista, vocês que saíram do Flo, tem um podcast. Se você quiser, vem pro meu, eu aceito todos os patrocinadores. É o que é os patrocinadores do Flo. Porque esse é que é o problema. O bando patrocinadores. Mas não é. Não é, Samy. Não, eles precisam anunciar. O dinheiro manda. O dinheiro que determina tudo na vida. Ponto final, acabou. Mas eu perdi o... Às vezes, às vezes a gente cai no conto de ficar contando história, de ficar falando. O que manda no mundo é as grandes corporações. No final, todo mundo se corrompe pela grana. A gente senta aqui... Não, somos peões. A gente é tudo peão. E espertos são esses caras que trabalham pra essas grandes corporações. E dita uma regra. Porque a gente, bem ou mal, você pode falar que, sei lá, a Apple faz iPhone na China com um escravo chinês. Mas você tá de iPhone, tá dando dinheiro pra eles. Você tá falando, reclamando nos stories com o seu... Isso, exatamente. Tá reclamando da vida, falando não sei o que. Dando dinheiro pros caras. Então, quem manda é o dinheiro. No final das contas, é lógico. E é foda. Eu vi vocês fazendo merchan. E é do cara que quando você tem... Inclusive, eu vou falar do meu único patrocinador que eu tenho desde o começo. Sobrou que é a Fricô, que tá comigo desde o começo. Que é... Antes de dar aquela cagada, você dá as coisas. A gente tem um concorrente aqui. Fricô é ruim. É muito melhor. O nosso é melhor. Mas o que eu ia falar, é legal quando você tem um patrocínio que realmente você curte. Eu vi vocês fazendo aqui um merchan, que curte o bagulho. Porque às vezes você tem que fazer uns bagulhos que você não... Eu, uma vez, eu tive que fazer... Tive, não. O dinheiro era bom. Eu tinha que fazer um bagulho da Brahma. Que era... Que eu sou santista, né? E aí a Brahma tava patrocinando o Santos na época lá. Puro vault. É, e aí tinha um bagulho lá que... Eu falei, porra, eu não sei. Eu não gosto da Brahma. Eu não tô no Brahma. Você não curte. Aí eu falei, porra, eu não vou fazer esse bagulho. Porque eu vou tá fazendo uma coisa que eu não consumo. Eu não gosto, tá ligado? Só que é 15 mil. Falei, pô, eu gosto. Se pá, eu gosto da Brahma. Dá pra tentar. É nova. Não dá uma chance pra Brahma. Ah, é a puro vault. É a puro vault. É esse redondo. Aí você vai pensando. Aí quando o cara fala, não, precisa nem tomar. A Brahma. Falei, então eu aceito. Aí foi que... Mas o... Inclusive eu fiz com o Rabin, que a Brahma patrocinava o Palmeiras São Paulo. É, já perdi. Porque culpa do Robinho, foi nem minha. Aí eu... Caiu. A Brahma rescindiu com o Santos. O meu produtor na época, o Alex, mandou uma mensagem. Que bosta que você falou lá no vídeo. Os caras não pediram o brief e tal. Você falou merda. Porque os caras rescindiram. Não fui dessa, não fui eu. Foi só o Robinho que fez. Bota foi eu não. Ah, por onde anda, Robinho? E aí, mano, o Rabin fez também. A gente até gravou um junto que era... Ia jogar São Paulo e Santos lá e tal. E ele foi como São Paulo e eu como Santista. E aí acabou a gravação. Tava um balde, assim, cheio de Brahma, assim. Tava um balde bonito. Aí a moça da produção falou. Quer levar pra casa? Eu falei. Porra, mano. Então já tô cheio dos baldes lá. Tô de boa. Tá tranquilo. Não é piada isso. Eu juro por Deus. A primeira coisa que eu fiz quando caiu o cachê da Brahma, eu comprei umas Heineken. Mas, porra... É autêntico. Mas... O cara gosta da Heineken. E postou a Heineken. Você sabe a Jumbo da Brahma de contratar de novo. A Heineken vai quem sabe a Heineken. Eu vou fazer com muito coração, hein, Heineken. É isso. Mas é legal quando você realmente acredita no produto. Dá uma puta diferença de fazer um merchan. Mas às vezes você tem que, né... Ah, mas não dá pra acreditar em tudo. Não. Não, tem uns que... Tem uns que forçam, porra. É, ninguém tá tão feliz por ganhar uma pizza. Você faz aquela luz, arrasta pra cima, porque vem uma pizza. Você nem é tão boa. Eu sou muito desse também. O Delari deu uma das melhores entrevistas que foi no seu podcast. Você nem viu. Para de ser mentiroso. Quer que eu voltei o Delari? A história do Delari entrando no navio. Para. Pra cima de mim, impostor. A história do Delari entrando no navio. Ele pegou uma fita. É mentira. É mentira. É mentira. Deixa eu falar sério. O cara que cancelou o podcast dele. Se mete com o teu filho lá. Não vem se meter na família. Você nem sabe cuidar dele que você fica no treino. Deixa eu falar sério pra vocês. Esse negócio do Delari é mentira. Não é verdade a história do Delari? Leonardo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. As pessoas, as pessoas quando... Acreditam. Não é. Tem que fazer render, né? Vai no programa, tem que render e venda. A pior coisa que existe é você dar entrevista. É auto-menagem. Porque você faz um auto-elogio. Pra você mesmo. E a coisa mais feia do mundo... Muito tosco. É um auto-elogio. Porque quando você vai contar uma história... Emílio, como é que você começou na rádio? Você vai... Era muito difícil. Como eu comecei? É muito simples. Como é que foi que você começou? É muito fácil. No microfone. Eu vim. Fiz um teste. Gravei. Aí o cara falou... Você tá aprovado. Beleza. Acabou isso. Agora, eu posso contar uma história... Não é muito bonito. O Silvio Santos deu o microfone. Não vai ser. Não vai ser. Eu tenho que... O cara te humilhava. Claro. Você tava pra ser despejado de casa. Sem dinheiro. E ela falou que você não tem a Senado. Aquela história do Faustão. Olha aí. Que história de vida, galera. Aí vem triste. Claro. A parecida não tem. Eu nunca vou ter um arquivo comercial. E a nossa tendência é deixar a nossa história melhor do que ela é. Isso é o começo. Entendeu? Mas você entendeu toda a história... Errada a história. O que eu entendi é que ele quis dizer que ele que inventou o quadro do impostor, você roubou na cara dura. Foi isso que ele quis dizer aquele dia. O que eu entendi foi isso. Essa foi a thumb do corte. Esse impostor aí... Eu adoro. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu calei a boca desse senhor que apresenta... Eu vou falar uma coisa pra você. Tantas vezes. Olha lá. Esse. Esse. Ele não vai conseguir. Posso falar, Zuckerman? Isso aí é uma cagada. Esse impostor. Não dá certo. Eu entrei no Oscar. Esse é bom, hein, meu irmão? Se a gente abrir o baú... A caixa de panora. Caiu. Se abrir o baú... Ah, e o pânico, não. O pânico inteiro. O pânico inteiro. Quer que eu conte aqui? Mas, mas, você não pode... Seis dedos. Seis dedos. Contar os mistérios. Não é? Clodovil era amigo do Emílio. O Emílio morava na grande, era vizinho do Clodovil e inventava briga. Então, mas pra que você vai contar isso? Que a população se emocionou com aquilo. Mas também o cara que vai saindo tá contando tudo em podcast, hein? Os podres tá tudo vazando. Você viu que falaram de reuniões, era uma tortura. Era gente se matando, tomando remédio. Não, você não sabe. Desmaiando. Era... Era... Era a mansão do pânico. Era a Síria. Era a Síria. A Síria não era nada, né? Isso, a Síria era... Sorte que não tem mais. Eu sobrevivi há três meses no pânico, uma reunião toda terça. Era terça, né? Que eles falam. Começava de manhã, terminava na madrugada. Enquanto eu enchia a burra, tava bom. Sofria, né? Eu sofria, mas... Enquanto tu tava comprando o carrinho, tava bom. Tava bonitinho. Deixa eu falar sério. Esse cara tava aqui e falou isso. Deixa eu falar sério. Eu acho horrível, né? Vocês não vão voltar pra TV nunca mais, irmão? Quarta-feira. Nunca mais. Hoje, 11 da noite. 11. Tamo na... Não, naquela pegada não tem porquê, né? Tem. Você não se mete. Não, deu... Deixa eu te falar. Quatro horas de problema. Quatro horas na TV. Mas aí você cansou, hein? Você tá cansado. Não, não é que eu tô cansado. Queremos de volta. Não é que eu tô cansado. O cara fica. O cara fica. O morgado quer fazer afogando o ganso. Faz afogando o ganso. Afogando a baleia. Vai lá. Afogando a jubarte. Afogando a jubarte. O que acontece é o seguinte. O cara fala. Aquela época. É, aquela época era boa. Era boa. Pode advogar. Pega o youtube.com. No panicolab. No youtube.com.br. Sim, vai achar. Tem mil episódios. Tem. A gente fez mil programas. Muita coisa, né? Não tem porquê. Pega lá e assiste. E seja feliz. E seja muito feliz. É que foi marcante. Pô, eu lembro de ver... Não tô puxando o saco, mas falando sério. Eu lembro de moleque assistir o Pânico no domingo. E na segunda, na escola de manhã, eram os comentários. Era o hype. Até, pô, coisa invadiu o Oscar, não sei o que. Agora eu fiquei triste saber que foi tudo combinado. Tudo combinado. Eu, pô, fui iludido esses anos. É, então, mas é... É a televisão. É a festa da TV Detrimenta. Ninguém vê isso. Ninguém vê. Dinheiro gasto? É, pra conseguir as coisas. Porque eu pagava. Ah, sim. Pra pagar, comprar a credencial do Oscar. Comunidade daica lá. Samy me financiou muito uma credencial do Oscar. Mas perde a graça quando faz isso. É claro que perde a graça. Tem que acabar. Não pode ficar falando essas coisas. O cara vai lá. É. É um mágico. É um mágico. É um misterio. Vai lá o misterio e me conta como é que é. É, vai numa festa infantil. É com um mágico profissional. Emílio, vou falar uma coisa. Você é um cara muito interessante. A comunicação. Você é o novo. Não vem com esse papinho, não. Você não quer marcar o Emílio. É verdade. Quem não quer? Quem não quer? Isso é uma coisa... Mas eu não... Não. Eu? Você é igual o Silvio Santos. Não vai. A Cartomante falou que se você for, você vai perecer. A cigana falou. Porra, você tá acabando os podcasts... Mas você vai lá, pô. Contar a tua história. Você... Eu vou lá. O Emílio vai... A quem não quer vir aqui parece que é o... Meirelles. O Meirelles vai lançar alguma coisa em março. É, o Web Bullying. Web Bullying? Dois minutos. É? Twitter Bullying. É a gravação nova do Web Bullying. Web Bullying não. Já chegam os quatro amigos lá. A gente não aguenta mais. É show com o carro no estádio. É show com o carro. Ó, vem aí o podcast Olhar Cínico do Jorge Barbosa. Ele acabou de me mandar e pedir pra gente divulgar. O Jorge fez a Casa de Papel Higiênico. Sim, maravilhoso. Mas o... Entra no YouTube. E o professor... E o professor igualzinho. É uma das melhores coisas. A Casa do Papel Higiênico. Chama-se... La Casa... A Casa do Papel Higiênico. A Casa do Papel Higiênico. É a Casa do Papel Higiênico. É uma das melhores... É uma das melhores coisas. Nem Tarantino. Tem o japonês. 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 Vai estar no seu lugar. Tem o cara lá. Tem o... Ele é contador. Que ele faz o papel do professor de óculos. É do Jorge. É muito bom. A Casa do Papel Higiênico. A Casa do Papel Higiênico. Deixa eu agradecer você, Di. Valeu, Di. Mais uma vez. Pô, obrigado por você ter vindo. Valeu vocês. Obrigado. De verdade. Fico muito feliz de vir aqui. Pode me chamar que eu venho toda vez. Obrigado mesmo. Pô, vocês abriram. Foi o primeiro lugar que eu dei entrevista na minha vida. Foi aqui no Cônico. Foi o Rabin. O Rabin brigou com a gente também. Tretou também? Eu sinto. Eu sinto. Não é verdade. Não tretou, né? Não tretou. Ah, eu sinto. Eu sinto uma... Vocês passam muito pano pro Bolsonaro. É, eu sei. É essa onda aí. O que vai fazer? Mas tá tudo bem. O Rabin, eu gosto muito do Rabin. Quem? O Rabin? Eu gosto muito do Rabin. Ele ficou bravo com a gente. Vocês passam pano pro Bolsonaro. Não, eu chamou o cara de humorista triste, o cara vai defender. Chega de não passar pano pra esse genocínio. Ficou mal. Era um quadro de humorista triste. A gente colocou... Não, é porque foram humoristas. Foi na época da pandemia. Sofá sim. E tava todo mundo triste. E a gente também não sabe dizer, porque eu falo, vocês têm que trabalhar na pandemia. Tava eu, esse aqui, o... Samy com uma vontade e o gordão assado. Eu tava direto por causa do Jornal da Manhã, mas... Ah, você veio então? Porque você já tinha... Eu não veio, tinha feito cirurgia, você não tinha feito cirurgia? Não, morgada... A baleátrica? Não, a baleátrica. A baleátrica. A baleátrica. O cara faz a cirurgia e engorda mais. Deixa eu falar. Não, fala assim, não. Tá voltando. Tá voltando. Vai dormir. Tá voltando. É difícil, né? Boa noite, Brasil. Não, DJ, não. Perdendo os personagens da televisão. Vai, DJ. Deixa eu passar pra você, mais uma vez, o endereço. Pra você assistir o espetáculo. É de graça. Isso. Tá lá no YouTube. YouTube.com.br De Lopes. De dois H's. Lopes. Disponível na íntegra. É o novo especial. Esse não tem lugar nenhum. Não tem na Netflix, nada. Ele distribui aí pra você. E vai lá e dá um comentário. Tem que dar like, né? Comenta lá. Vim pelo pânico. Isso. Bota na pesquisa aí do YouTube. Eu poderia ter ficado quieto. Aparecer aí. Vim pelo pânico e tal. Mesmo que não goste. Só comenta, dá o play. E o Nando fala isso. Dá o play e vai embora. Não precisa nem assistir. Mas o que conta é o playzinho, né? A monetização. Di, parabéns pelo seu trabalho lá. E tem também o podcast. Hoje tem... Daqui a pouco. Três horas. A Bruna Luiz vai estar hoje. A Bruna Luiz. Três por semana. É três? Três por semana. Sexta-feira. Vamos amanhã. Eu vou mesmo. O Rabin vai estar. Vamos fazer aquela ideia? Qual? Pra vocês fazerem as pazes. Vocês estão tretados com o Rabin. Você está tretado? Eu imagino. Ele vai no podcast. Isso aqui é um puta sabonete. E você não. Eu não. Você é um puta sabonete. Não, eu não. Você vai lá no podcast do cara. O cara está pedindo. O Emílio vai... Fica Perrone. Pode marcar o Emilião que ele vai lá. Depois do Magela. E também do Inteligência. Ele vai fazer o tour podcast. Chega muito, Emílio. Chega muito convite pra você. Pichochó. Chega muito convite, Emílio. Chega muito. Deve chegar muito. Dá a galera pra ir em podcast. Ele vai fazer do Rica Perrone. Ou a galera já sabe que o Emílio não vai. É que assim ninguém convida direito. Se não receber com papel timbrado, ele não vai. Papel te libra. Cara, eu vou tanto na justiça. Vambora. As pessoas te amam, cara. Eu vou no podcast do Ministério Público. Vambora. Hã? Vamos. Tem que acabar o programa? Tem que o... E se eu não quiser acabar o programa? Se a gente quiser ficar eternamente aqui. Eu vou. A rede. E já a rede? Só dá você. Não posso dar uma revoltadinha? Agora os caras tão mandando... É. Tá revolta. É assim? Então, tá bom. Ti, você vai ressuscitar o flow. Você vai... O primeiro episódio do flow. O novo flow vai ser com o Emílio. Pô, para de ficar... Bipilhando, porra. Eu quero... Pô, pra que a gente vai ficar bipilhando? Pô, gente. Não vai voltar mais, gente. Não vai, não. Mas no fundo eu tô torcendo pra você não ir, ninguém mais ir. Por quê? Não, mas eu não vou porque eu não tenho o que falar. Tem. Vai, vai, vai. Para escrever um livro. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Então tá. Então agora eu vou falar. Vocês querem que eu fale, eu falo. Fala uma coisa que você... A história que você contaria num podcast. Você está aqui hoje, correto? Certo. Você tem por que estar aqui. Você está lançando... Um espetáculo. Um espetáculo. Um especial. Uma coisa... Uma coisa especial que vai trazer um novo público. Você está divulgando. Sim. Ou um livro, ou um trabalho. Sim. Eu não tenho que divulgar. Não, mas não é pra divulgar. Eu pra quê? Ué, pra que você assiste documentário? O cara vai chegar... E aí, hein? E lá? Mas por que você assiste documentário? Você não gosta de documentário? Saber as coisas como aconteceu. Pô, vai você. Se você gosta, vai. Eu quero saber da sua história. Eu não tenho o que falar. Eu acho que tem. Eu não tenho o que falar. A tua vida, pô. A minha vida sempre foi tudo fácil. Gente boa trabalhando... Quem que é o próximo? Emílio. Amanhã é Emílio. Duas da tarde, podcast com o Emílio Sorrita. Contando a história. Hoje eu não vou te entrevistar aqui. Posso falar. É muito zaga. É chato. É chato. É, Zucar. Quem quiser vai na Dirce e faz uma entrevista. Você não vai lá? O que você vai falar? Eu falo porcaria nenhuma. Você faz varanda. Você faz 70 mil coisas. Faço. Você fala do restaurante. Eu não tenho o que falar. Eu já tenho. O que eu faço, bicho? Eu venho nesta merda todo dia. Eu venho nesta merda todo dia. Eu desço. Eu vou na Dirce. Eu almoço. Eu vou na Smart Fit. Morro. Cinco minutos. Dez minutos. Todo dia. Vou pra minha casa. Assisto uma série. Durmo, Katso. O que eu vou falar? E no outro dia faz tudo de novo. É, tudo igual, pô. Não. Tem que ter história boa. Fala. Vamos contar. Vai lá. Vamos contar. O que eu faço? Carnaval. 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 Que carnaval pode ser cobrado o carnaval? A piscina. A piscina. O mesquita. Não pode falar isso, cara. Claro que não. Você devia ir no Bola e no Carioca. Contar. Relembrar as histórias. O Carioca. O Carioca. O Carioca. O Carioca. O Carioca. O Carioca me convidou. Pô, ia ser legal. O Carioca me deu bola e falou. Oi, menino. Fala bonitinho. Vamos lá, viu? Vamos fazer. Eu falei, cara. Eu não vou. Eu não gosto. Eu não gosto. Até ficou chateado. Eu falei, porra, Carioca. Aí o Gordo falou. É, o velho não ia. Eu falei pra não convidar. Falei pra não convidar o velho. Falei que o velho não ia. Falei. Mas eu conheço lá, velho. O velho é chato. Mas não tenho o que divulgar. Conheço, velho. Por que eu vou divulgar um programa que tem 30 anos? Decadente. Decadente. Tá bom, então tchau. Tchau. Faz o que você quiser. Acabou. Pronto. Já me enchei no saco. Acabou. Vai, faz o que vocês quiserem. Eu vou fazer gracinha aqui, velho. Contando as histórias. Vem não, pô. Bombástica, hein? Bombástica. O que eu vou falar? Vai contar. Acabou, acabou. Então encerra o programa aí. Acabou o programa. A partir de agora, esse é o novo formato do Pânico. Amanhã estaremos de volta, tá? A partir do meio dia. Você quer ver o Emílio só no podcast. Amanhã ele vai se vestir todo dia. Cara, tem os quatro amigos, né? Vai estar todo dia no podcast agora. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.